Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Enquanto a gente aguarda aqui o desempate entre a Nishigiri e Dmitry Andreykin no Grand Prix 2022 para saber quem vai para a final do Grand Prix, vamos dar uma olhada aqui em mais uma partida deliciosa da nossa playlist do Gambito do Rei, vamos lá! Boris Spassky, campeão mundial, está aqui com as peças brancas, jogando contra Bob Fischer, outro campeão mundial aqui de xadrez, e vamos dar uma olhada então no Gambito do Rei galera, Boris Spassky abriu campeão do Rei e depois G5 ele, o F4, precisamos trazer o Gambito do Rei de volta galera, são partidas maravilhosas, peão toma e aqui cavalo em F3 foi jogado e agora G5 aqui pelo Bob Fischer, já protegendo o peão aqui de F4, H4 pelo Boris Spassky e a partida já fica uma loucura, já fica muito interessante, o Bob Fischer joga com G4 avançando, e agora o cavalo está atacado, o cavalo vai para E5 e cavalo aqui em F6, protegendo o peão de G4, que já está atacado duas vezes, pode até ser capturado, e o Bob Fischer, o Boris Spassky, perdão, prefere continuar desenvolvendo peças aqui e segue com D4. E agora o peão de G4 está atacado, o peão de F4 está atacado, e o Bob Fischer segue com D6 e aqui o Boris Spassky já não deve mais capturar aqui o peão de G4 e segue com cavalo D3. Rafa, o que está acontecendo? Bom, agora o Bispo está protegendo, né? Então por que o Boris Spassky não capturou antes esse peão? Porque ele não quis, ele quer desenvolver peça, ele não quer material aqui. A partida seguiu com cavalo D3 e o Bob Fischer sim, ele quer material cavalo por E4 aqui. Bom, o Boris Spassky também não vai ficar entregando para sempre, aqui um lance muito bom é desenvolver o Bispo capturando um peão, então segue com um peão a menos aqui o Boris Spassky e Bispo G7, o Bob Fischer segue desenvolvendo peça. Cavalo C3 foi jogado, o Bob aproveita para trocar, cavalo toma peão, toma e C5 atacando aí o centro, olha aqui que poder, né? Do peão e do... o peão e o Bispo atacando e o peão aqui cravado, né? Senão está caindo em C3 aqui com cheque. Um belo ataque aqui do Bob Fischer, vai indo para cima desse Gambito do Rei aí. Bispo E2 foi jogado e agora C por D4 e Rock, hein? Quem que é isso? O Boris Spassky está jogando no espírito mesmo do Gambito do Rei, que é não se preocupar muito com material e trazer peças para o jogo, né? Já está colocando a torre também aqui para jogar. E o Bob Fischer ainda não desenvolveu aqui muitas peças na ala da dama, segue agora com o cavalo C6 desenvolvendo e não pensando em capturar material, né? Aqui, por exemplo, o D por C3 seria um tanto quanto desastroso, né? Bispo por G4 e as brancas vão ter todo o tipo de ataque aqui contra o Rei, né? E se fizesse Rock depois de, por exemplo, o Bispo por C8, dama por C8, Bispo por D6, as brancas teriam um ótimo jogo, apenas um peão a menos, mas um forte ataque, né? Mas não foi assim que seguiu. Bob Fischer preferiu desenvolver peça aqui. E agora Bispo por G4 foi jogado pelo Spassky, Rock, Bispo por C8, torre por C8 e dama G4. Boris Spassky vai para cima aqui do Bob Fischer. O Bob Fischer tem que se defender bem aqui. Por exemplo, jogar Rei H8 é uma possibilidade, mas o Fischer faz um lance melhor ainda. F5 aqui atacando a dama. A dama está cada volta aqui para G3. Existe uma pressão aqui em D6, é verdade. D por C3 e agora a torre de A em E1. Percebam como o Boris Spassky não está preocupado com o material. Ele por enquanto está 2, 4, 6, 2 peões a menos, mas está trazendo peças. Trouxe agora a última peça que ainda não tinha jogado. Torre de A em E1, a torre está na luta. Rei H8, Bob Fischer tem que jogar extremamente defensivo. Rei H1 aqui pelo Boris Spassky, ele poderia ter capturado o peão. Ele prefere além de tudo tirar o rei. E agora a torre de G8 foi jogada pelo Fischer. Bispo por D6 capturando um peão. Bispo F8 atacando a dama. Aqui do Boris Spassky. E o Spassky segue com o Bispo E5. Cheque aqui primeiro. E agora? Vai ter que fazer alguma coisa aqui. Vamos capturar quem está dando cheque. Cavalo por E5. Foi jogado o dama por E5. Cheque. E agora olha a situação. Dá para jogar Bispo Cobre ou dá para jogar Torre Cobre. Os dois lances são possíveis. Os dois lances são possíveis. Por exemplo, Bispo G7 e Dama F4. E o jogo vai embora. Mas aqui o Bob Fischer preferiu jogar com Torre G7. Um tanto quanto curioso deixar aqui a Torre cravada. Mas essa foi a decisão do Fischer. Não tem nada de errado. Os computadores até gostam desse lance. Mas é curioso de fato. A partida seguiu com Torre por F5. E agora Dama por H4. Cheque. O Bob Fischer vai para o contra-jogo. Rei G1. E agora Dama G4. ameaçando checkmate. Cuidado Boris Spassky. Torre recua agora para a casa de F2. E aqui Bispo em E7. O Bob Fischer vai trazendo as peças. Agora qual que é o ponto todo? Bom, o Bispo está bem protegido aqui pela Torre. A Torre está cravada. Mas enfim, a Dama se captura aqui. A Torre não está mais cravada. Então o Bispo está protegido. E o Bob Fischer está levando as peças por ataque. Não sei se ele quer jogar de repente o Bispo H4. Quer vir para cima aqui e trazer outra Torre. Então aqui o que jogar? O Boris Spassky segue com lances ativos. Torre 4 perseguindo a Dama aqui do Bob Fischer. Dama vem para G5 propondo trocas. E agora Dama D4. E o Bob Fischer começa a ter problemas aqui na posição. Por que isso? Porque agora o Bispo está sempre atacado. A Torre está aqui cravada. E a Dama aqui por enquanto tem que fazer alguma coisa. A Dama está ficando sobrecarregada aqui tentando defender todo mundo. A partida seguiu com o Torre F8 aqui pelo Bob Fischer. Um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Brancas jogam e ganham agora uma sequência muito bonita do Boris Spassky. Vai castigar esse erro do Bob Fischer. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar por que esse lance foi errado aqui pelo Bob Fischer. Vale a pena, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado o lance vencedor das brancas. Mas antes de mostrar qual é, eu vou mostrar o que ele deveria ter jogado. Torre D8 aqui seria um bom lance, né? Aqui depois de, por exemplo, o Dama por C3 e H6. Com ideia de jogar rei e H7. Tirar aqui a Torre dessa cravada que está incomodando demais. Depois de, por exemplo, Torre E6 e rei e H7 e dameu. O jogo vai embora com chances para os dois lados. Dá para o Bob Fischer contra-atacar também. Por enquanto aqui o Bispo está muito bem protegido. Traz a Torre para jogar. Joga a Torre lá em H4. E por aí vai com chances para os dois lados, né? Mas Torre F8 tem um preço caro. E eu espero que você tenha encontrado o próximo lance. Torre E5. Olha só, qual que é o problema todo, né? O Bispo está atacado. A Torre, de certa forma, não está protegendo porque está cravada. E a Dama tem que continuar defendendo o Bispo. Então, o que jogar aqui? Como é que a Dama faz para continuar defendendo aqui o Bispo agora, né? É difícil. Se jogasse, por exemplo, o Dama G4. Se o Bob Fischer jogasse Dama G4, atacando a Dama, poderia seguir simplesmente com Torre E4 aqui. E depois de Dama G5, Torre E5. E depois de Dama G4, vamos repetir lance? Não, galera. Dama por G4, né? E depois de Torre E por G4, Torre toma. Não precisava ter feito essa repetição de lances aí, né? Tá bom? Era só para dar um suspense. Mas aqui, galera, Torre D8 foi jogado, né? Então, essa foi a tentativa do Bob Fischer aqui. Então, como ele não tem onde pôr a Dama, como a gente já viu, não tem como... É, a Dama não tem a casa de H4 também. Não poderia jogar a Dama em H4. Pode parecer um lance bom aqui, mas não é. Por conta de Torre F8, primeiro com cheque. E depois de Bispo por F8, a Dama não está mais protegida. Dama por H4 venceria para as brancas, né? Então, de fato, a gente olha essa posição aqui do Bob Fischer e fala, o que jogar, né? A gente viu que ele jogou Torre D8. É difícil agora. Situação complicada. O Bob Fischer começa a ter problemas. Ele segue com Torre D8. Uma saída esperta, né? Afinal de contas, se cair aqui a Dama, está caindo a Dama. E o jogo vai embora com chances para os dois lados com igualdade, né? Mas aqui o Boris Spass, que está inspirado, ele segue com Dama E4, tirando a Dama do ataque, pesando para cima do Bispo e mantendo o problema. A Dama do Bob Fischer continua atacada. E agora, para onde é que ela pode ir, né? Não tem mais. O único lance aqui para continuar defendendo aqui o Bispo. Dama H4, mas depois do lance de arremate, Bob Fischer abandona aqui a partida. Você precisa fazer esse arremate. Você está jogando contra Bob Fischer e precisa vencer aqui o Bob Fischer. Que lance você faz nessa posição? Se você quiser dar pausa e tentar encontrar, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o lance de arremate. É esse mesmo. É esse mesmo. Pode fazer. Torre F4, né, galera? Torre F4 aqui. Arremata aqui a partida. Bob Fischer abandona. Abandona porque não dá mais, pessoal. Vai fazer o quê com essa Dama aqui? A Dama não consegue mais ficar protegendo o Bispo. Nenhuma casa aqui está disponível. Todas as casas aqui estão ocupadas. Aqui vai para a G3, beleza. Cai o Bispo, né? A Dama não tem como continuar defendendo o Bispo. E por isso o Bob Fischer abandona aqui a partida. Gambito do Rei jogado aqui pelo Boris Spassk vencendo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Mas na verdade, né, galera? Por que eu quis mostrar essa partida? É para mostrar para vocês que o Gambito do Rei, mesmo em altíssimo nível, estamos falando de campeões do mundo, pode ser jogado com bastante emoção, né? E com chances para os dois lados. Não é uma abertura ruim, né? Como se tem fama. É que simplesmente os jogadores de hoje em dia não estão muito na moda, né? Os jogadores de hoje em dia não acham que é a melhor abertura de todas. Hoje a turma realmente busca por um detalhe fino na largada, né? Com a ajuda dos supercomputadores e tudo mais. Os super grandes mestres, eles precisam de cada décimo ali de vantagenzinha na abertura. Conta, né? Então ficou num nível hoje em dia surreal de preparo de abertura. Por isso que a turma acaba evitando. Mas entre para 99,9% dos jogadores, ou seja, para a realidade do mundo inteiro, é uma abertura a ser jogada, né? Com certeza é uma abertura a ser jogada. E aqui, galera, a gente vê a precisão, né? Boris Spassk, 96,5% de precisão. Bob Fischer, 87,3%. Na verdade, o Bob Fischer cometeu um errinho só, né? Um errinho só foi aquele lance de torre que a gente comentou, que foi um lance errado. Ele acabou ficando sobrecarregado e não conseguiu defender as peças, né? Torre D8 lá, atacando a dama e tal. A gente viu que o jogo poderia ir embora com chances para os dois lados. Então o problema, né? O problema aqui do Bob Fischer aconteceu nesse momento, né? Então a gente vê que a abertura não tem nada a ver com a derrota aqui do Bob Fischer, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a partir do jogo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava o amor